Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com ele, o Galaxy S23 comum, aparelho que é muito subestimado, só que ainda assim é um top de linha, é o primeiro top de linha do ano da Samsung, o Galaxy S23 comum ainda é muito top. É o modelo básico que de básico não tem nada, vocês vão conferir o porquê logo após a vinheta. É pessoal, começando aqui diretamente pelo unboxing, tiramos aqui esses lacres em papel, até tive um pouquinho de dificuldade ali, mas sem nenhum problema, abrimos então a caixa fazendo esse movimento, vemos logo o aparelho embaixo dessa proteção aqui de papelão, digamos assim, tiramos então essa proteção e já vemos aqui o smartphone, a gente começa a tirar as películas, a gente vê todos os detalhes de visual, ele realmente é muito top, inclusive sobre proteção, aqui vale dizer que todos os cantos do Galaxy S23 e também de todos os outros aparelhos da Samsung, vem protegidos por essas películas, então a gente tem que ficar tirando depois, mas sem nenhum problema, melhor vir do que não vir. E como aqui é o modelo brasileiro, nós temos aqui na caixa o carregador de 25 watts, super rápido, o que é muito legal, muito interessante mesmo. Por aqui não temos mais nada a não ser na parte de cima da caixa, onde nós temos um compartimento com guias rápidos, cabo USB tipo C para carregamento, chave para você extrair a bandeja de chip e sim, esse smartphone é dual sim, ou seja, é dual chip, consegue colocar dois chips por aqui, inclusive virtual, só que tem um problema que você não consegue operar dois chips virtuais, já percebi isso. Mas parando por aqui, vamos dar uma olhada aqui no Galaxy S23 comum, olha o visual dele, olha que coisa linda, olha que coisa top, cara, realmente é um smartphone muito, muito, mas muito bonito mesmo. E ele segue a filosofia de design atualizada pela Samsung, ou seja, remove aqui o módulo de câmeras que nós temos no S22, S21, enfim, e agora temos lentes soltas na tela, igual nós temos na linha S Ultra. Então, particularmente eu acho um charme, acho mais bonito, mas essa é uma questão de gosto, eu acho esse smartphone aqui, principalmente na cor preta, um smartphone bem charmoso. Quero saber o que você acha, deixa sua opinião aqui nos comentários. Mas é aquilo, as comparações são inevitáveis e se a gente comparar com o S22, que é um smartphone antecessor, pouco mudou, então a pegada continua a mesma coisa, o formato é basicamente o mesmo, inclusive esse é um smartphone top de linha que entra na categoria compacto, porque olha o tamaninho dele na mão, realmente é aquele smartphone que você consegue, né, fazendo algumas pequenas manobrinhas ali, operar com apenas uma mão, e é isso, cara. O display dele é fantástico, e quando eu digo display eu quero falar sobre a tela, tá, e realmente é muito top. E ainda sobre ele ser compacto, tá, uma coisa que colabora com isso é o fato dele ser bem leve. E sim, ele é um smartphone bem leve e muito potente, diga-se de passagem. Mas continuando o nosso vídeo aqui, ó, temos por aqui uma tela realmente muito top, essa aqui, cara, essas telas da Samsung são maravilhosas. E aqui a gente tem uma tela AMOLED de 6,1 polegadas, com resolução Full HD+, suporte a taxa e atualização de 120 Hz, brilho máximo chegando até 1750 nits, ou seja, mesmo com luz solar ou com muita luz você ainda vai conseguir ver o conteúdo a ser distribuído na tela. Ele possui um vidro com proteção Gorilla Glass Victus 2, ou seja, você pode riscar aqui, e ele não vai riscar, na verdade, assim, essa é a ideia, né, eu não vou falar que ele é um smartphone anti-risco, mas ele é, ele tem uma camada maior de proteção, sacou a parada? Entre outros destaques, temos que esse smartphone aqui tem um recurso de tela sempre ativa, que se a gente for comparar com aquele smartphone rival, no caso, o iPhone 14 e o 14 Plus, nós não vemos, ou seja, uma vantagem aqui dos smartphones top de linha de entrada da Samsung, porque o verdadeiro top de linha é o Galaxy S23 Ultra, que é o smartphone que eu venho utilizando no meu dia a dia, e eu sei que algumas pessoas mais observa, como é que fala? As pessoas que observam mais, observadoras, viram já que eu tô com o Apple Watch Ultra hoje, mas é porque eu quis colocar ele hoje. O meu Galaxy Watch 5 Pro, que na verdade não é meu, eu tive que colocar aqui na caixa porque acabou o período de teste, tá? Mas eu ainda tô utilizando no S23 Ultra. Mas, como eu estava falando, é muito legal de ver que a tela sempre ativa tá aqui no Galaxy S23 comum, coisa que não acontece com os iPhones 14 comuns, por exemplo, somente iPhone 14 Pro. E aqui nós temos em toda linha, S23, S23 Plus e S23 Ultra, sem diferenças na questão de recursos pra tela. Claro que muda um pouquinho a qualidade, né? O S23 Ultra é um pouco superior, mas, cara, o S23 normal tem uma tela, assim, realmente muito, muito, muito boa. A tela em si, como vocês observam nessa imagem, realmente tem uma qualidade muito top, como a gente sempre espera, de um dispositivo da Samsung, com cores lindas, pretos profundos, ótimo ângulo de visão e por aí vai. Realmente, a tela, eu não tenho o que questionar, eu não tenho o que reclamar, apenas elogiar. E elogiar bastante, como eu tô fazendo agora. Matheus, você falou que esse smartphone é compacto e tudo mais, como é que é o desempenho? Galera, a gente tá falando aqui de um topo de linha, topo de linha de 2023. E aqui nós vemos o novíssimo Snapdragon 8 de segunda geração, 4Galaxy, ou seja, para Galaxy, que traz ainda mais performance que a versão Snapdragon 8 de segunda geração convencional, que é o processador topo de linha para smartphones Android do primeiro semestre desse ano. É um chipset top, como eu acabei de falar, realmente ele é muito forte, tem boas vantagens em relação ao Snapdragon 8 de primeira geração, visto no Galaxy S22. E o que a gente pode exemplificar de grandes vantagens, ou de boas vantagens? Eficiência energética superior, então, ao mesmo tempo que ele tem menos problemas de temperatura, ele ainda esquenta ali no carregador e tal, mas dificilmente você vai conseguir esquentar ele jogando ou, sabe, usando ele no dia a dia. Por conta disso, você ainda tem um pouco mais de bateria, só que não é milagroso, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. O que eu posso dizer aqui é que ele é top de linha, então não há nada que não vá rodar nele, mas se engana quem disse que não há melhorias no desempenho, porque vários testes na internet já demonstraram um aprimoramento de performance insano desse carinha aqui, que chega até 45% de melhora em relação à versão passada, a versão do Galaxy S22, ou seja, ele é realmente muito mais top. Claro que, tarefas do dia a dia, você não verá diferenças, isso é óbvio, mas na hora do Ramo V, quero dizer com isso, exportar um vídeo, aquele vídeo com legendas, aquele vídeo bem editado no CapCut, ou uma foto Super Master editada, aí você já consegue observar bem essas diferenças de desempenho. Mas fora isso, é a mesma coisa. Falando ainda em aspecto técnico, vemos aqui que ele tem 8GB de memória RAM, que é mais do que suficiente para qualquer smartphone topo de linha, na minha opinião atual do mercado, ele ainda pode ser comprado com 128GB, 256GB ou 512GB de armazenamento interno. Mas aí temos uma pegadinha, temos um ponto bem interessante para você se ligar aí. No caso, o modelo mais básico, o modelo de entrada de 128GB, utiliza a memória UFS 3.1, enquanto os outros utilizam a memória UFS 4.0. O que significa que, ao optar pela versão mais simples, você terá uma versão não tão boa assim, não tão top, porque você terá um dispositivo com uma memória mais lenta, ou se você preferir, não tão rápida, que pode impactar na performance e nos seus resultados do dia a dia. Mas assim, 99,5% das vezes você nem vai notar essa diferença, essa é a verdade. Mas já falando aqui, se você quer o smartphone S23 um pouquinho mais top, pega o 256GB, vai ter mais memória, vai ser o mais completo e é isso aí. Dito isso, vamos então comentar sobre as câmeras, que normalmente estão soltas aqui na tela. Pois então, pessoal, o Galaxy S23, ele tem o mesmo conjunto do Galaxy S23 Plus, sendo um sensor principal de 50MP, um sensor telephoto de 10MP com zoom óptico de 3x, e um sensor ultra-angular de 12MP, tudo isso aqui na parte traseira. Melhorou bastante em relação à câmera de 10MP, eu consegui observar bem esses resultados com o passar do tempo, e não só a câmera frontal é boa, como as outras câmeras também são muito boas, vocês conseguem observar aí imagens realmente muito bem definidas, o HDR também muito bem feito, ou seja, o alcance dinâmico ali é realmente muito interessante, e gravações de vídeo com esse smartphone aqui também são realmente muito boas, a gente vai ver um teste. Mas a questão é a seguinte, às vezes eu coloco aqui no lugar da minha câmera, e muita gente fala assim, pô, mas o áudio não é tão legal e tal. Acontece que eu utilizo aqui um microfone profissional, tá pessoal? Então é difícil a gente comparar o microfone de um celular com o microfone profissional, então às vezes você está acostumado já com a minha voz nesse microfone aqui, e aí a gente vem com o microfone de um celular e pode parecer ruim, mas é bom, viu? Então sem mais enrolação, bora aí para os testes de gravação de vídeo com o Galaxy S23 comum. E vamos começar direto aqui o nosso teste com a câmera do Galaxy S23 comum para gravação de vídeo, com a câmera principal em 8K, 30 quadros por segundo. Eu me empolgo demais com essa câmera porque realmente é uma qualidade sinistra, é uma qualidade absurda, e eu quero saber o que vocês acham. Lembrando que a gente pode aplicar um zoom aqui na edição para demonstrar essa possibilidade de 8K para 4K, esse downscale que ainda assim nos dá uma qualidade excelente, porque a gente está publicando esse vídeo em 4K afinal de contas. Então é uma qualidade muito, muito, muito top. É ou não é? Diz aí nos comentários. Vamos ver agora a câmera ultra-angular. Bom, a câmera ultra-grande angular já grava em 4K até 60 quadros, nós agora estamos gravando em 30 quadros. A gente já observa o que? Um HDR muito bem feito, também é uma das vantagens em relação a uma câmera tradicional como a gente utiliza aqui nas nossas gravações. Realmente a câmera do S23 comum é muito top, assim como a do S23 Plus ainda assim é muito top também, até porque são as mesmas, e também a do S23 Ultra, que é o meu smartphone atual do momento, também são maravilhosas. É isso aí. Vamos ver agora a câmera frontal e voltar para o nosso vídeo para falar sobre bateria. Gravação de vídeo agora com a câmera frontal do Galaxy S23 comum, que eu não comentei, mas tem até autofoco. Então, ó, ó, legal, né? Foco até bem de pertinho aqui, minha sobrancelha, minha boca, meus dentes, enfim. É uma câmera muito top, gostei demais. Grava vídeos em 4K até 60 quadros. Nessa oportunidade estamos gravando em 4K 30 quadros. A qualidade é a mesma. E é realmente muito, muito, muito top. Vamos voltar para o vídeo para falar sobre bateria, que é um dos pontos de atenção desse carinha aqui. Voltando para cá, um ponto de atenção bem crítico, acho que é o ponto mais negativo desse carinha aqui, é a bateria. Nós temos até uma bateria boa, 3.900 mAh, quase 4.000. Tem suporte ainda a carregamento rápido de 25 watts, que está incluso na caixa. Tem carregamento sem fio de 15 watts, que já é rapidinho, digamos assim. E tem o carregamento reverso sem fio, que é muito interessante. Inclusive, esses dias eu utilizei no meu Galaxy S23 Ultra para carregar o meu relógio. Você pode carregar aqui também um relógio, ou mesmo outros smartphones, talvez fones de ouvido. Esse tipo de produto realmente é bem interessante. Mas, 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 para dispositivos Android, essa capacidade, 3.900 mAh, é pequena para Android. É redundante o que eu falei agora, mas é isso aí. Ele até consegue durar bem, tem uma bateria interessante ali, mas para o meu uso, acordo ali por volta de 8 da manhã, ali por volta de 8 horas da noite, ele já pede para eu recarregar. Para você ter uma comparação, o Galaxy S23 Ultra, eu acordo ali 8 horas da manhã também, e ele só vai pedir para eu recarregar ele às 14 horas do dia seguinte. Então, eu tenho bem mais bateria, eu tenho uma flexibilidade, né, muito maior. Então é aquilo, se você gostou demais do S23, quer economizar, talvez o Plus, por uma questão de bateria, seja mais interessante para você. Mas isso é a minha opinião, você ainda pode pegar o S23 comum, só que você tem que ter isso em mente. Você, às vezes, vai ter que colocar ali na bateria, ou melhor, no carregador, mais vezes do que você imagina. Mas, claro, tudo depende da maneira que você utiliza o seu celular. Isso, só estou dando aqui como um ponto de atenção. O ponto de atenção nesse celular é a bateria. E é isso. Esse smartphone aqui, gentilmente, foi cedido pela Samsung do Brasil, agradeço demais. Normalmente, design impecável, realmente muito bonito. Tela fantástica, que inclusive eu não falei, mas tem desbloqueio com a sua digital ultrassônica. Então, o seu dedo pode estar sujo, molhado, direto na tela. Tem desbloqueio também facial, tem várias maneiras para você desbloquear aqui. Desenho padrão do Android, com senha alfanumérica, enfim. Cara, muito top. Realmente, gostei demais. E caso você queira comprar, vou deixar links na descrição das nossas lojas parceiras. E é isso aí. Eu sou o Matheus Cais, vou ficando nessa. Até mais, tchau, tchau, fui!